Oi minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ok. Antes de começar esse vídeo, deixa o like de vocês porque é muito importante pra mim. Então... Meu gente, deixa eu falar pra vocês. Pois é. Eu tô assim, a minha primeira reação é... Eu tô no ataque de riso e eu tô chorando ao mesmo tempo. Eu não sei não, o que é que tá acontecendo. Oi, eu não tô... Solta, preto! Solta! Minha barriga tá atuando. Minha barriga tá dança. Acho que é porque eu tô muito ansiosa. Então, não sei não, o que é que tá acontecendo não. Ou eu ainda acho que é mentira. Então, vamos comprar... Vamos fazer outro teste. Vamos fazer o segundo, fazer o segundo, porque... Ela ainda acha que é mentira, minha gente. Olha isso. Ela falou, gente, você fez, preto. Não é não, preto. Ah, que agonia. Preto. Não tô gritando, não? Eu também não. Preto. Meu Deus. Minha gente, nós estamos indo lá na... Na farmácia de novo. Comprar outro. Eu tenho certeza porque eu não tô acreditando. Não tô acreditando. É porque, assim, gente... Por mim. Toda vez ela coloca... É disso que eu faço errado. Faz errado. Tudo errado. Não, mas não é possível. Na última vez eu fiz naquele... Teve uma vez que eu fiz certinho, entendeu? Oxi, mas não tem como eu fazer errado e aparecer os dois lá. Não existe isso. Mas ficou tipo manchado. E todas as vezes foi eu que fiz. Não, preto, não tá manchado, não tá doida. Vocês vão ver. Pronto, minha gente. Já estamos quase chegando em casa. Já compramos o outro, o segundo. Bora fazer. Não sei não. Já passou toda a cor na minha cabeça aqui, um filme. Não sei não. Não sei não o que eu tô pensando. Não sei não. Eu também. Que coisa louca, né? Eu não consigo nem piscar o olho. A sensação é louca. Bora ver. Vou filmar pra vocês também. Esse é o segundo teste, minha gente. Olha aí. Olha, agora eu tiro as dúvidas dele. Não foi creio? Não tô creio, então, não. Ó, esse aí é o segundo. Esse foi o segundo teste. E o primeiro tá aqui, viu? O primeiro aqui. Traz os dois, Vivinha. Tá aparecendo até três listinhas nesse aqui, ó. Olha lá. Que se enganasse aqui, ó. Aí. Não tem como ter dúvidas. Então, minha gente. Dessa vez é realmente a verdade. Não é trollagem. Não estou trolando vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão ficar aí com a pulguinha atrás da orelha. Achando que a gente agora tá duvidando vocês. E sim, é verdade. Hoje... Já tem mais de uma semana, né? É isso. A gente descobriu, na verdade, faz uma semana. Ontem, quinta-feira. Então, eu já estou com um mês e três semanas. Isso pelas contas, mais ou menos, que a gente tem. E que a enfermeira fez os cálculos lá. Mas, esse tempo, minha gente, é mais ou menos. Não quer dizer que seja o certo. A gente só vai tirar as dúvidas depois do primeiro ultrassom. E eu já fiz até meu primeiro pré-natal. Já teve meu primeiro pré-natal. Já fiz meu primeiro pré-natal. Acho que foi segunda-feira. E falta a gente fazer os exames. Vai ter a consulta com a doutora. E tudo mais. Mas eu vou filmar tudo pra vocês aqui pro canal. Porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber muito sobre isso. Eu acho que... Ela deve estar pensando aí. Nossa, ela já deu a cara de grávida. Ou não. E assim, a gente não foi planejado. Mas, ela fica muito feliz, né? Isso mesmo. Você dirá aí a minha reação. Porque é uma coisa que eu não queria agora. Eu nem sei se... Nem passava pra ela. É verdade. Eu nem sei se eu queria isso. Eu até falei pro Yu. Que se não fosse assim da vontade de Deus. Eu acho que eu nunca ia ter coragem de dizer assim. Eu vou engravidar. Porque realmente eu não tinha coragem. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu tenho medo de tudo. Então tá sendo muito difícil esse período. Pra mim agora, né, preto? Porque eu sou muito, muito... Uma pessoa muito corajosa. Infinito de tudo. E agora eu tô tendo medo até... É um aborrecimento que isso aí, viu? Agora eu tô tendo medo até do escuro. Tô tendo medo. Então, o próximo vídeo provavelmente eu trago aí com... As reações, né? Das reações, isso mesmo. As reações da família. Eu gravei tudo. E agora o conteúdo não vai faltar. Pera aí. Eu gravei tudo. Eu gravei tudo pra vocês as reações. Toda a minha família já sabe. A família do Yu também já sabe. Os que são mais chegados já sabem. E a gente... Na verdade, gente... Eu só queria falar pra vocês daqui três meses. Na verdade, daqui dois meses. Mais ou menos. Que completaria os três meses de gravidez. Porque... É... Falava pra mim que esses três meses são muito difíceis. Então... Muito arriscado, né? É, muito arriscado também. Então, por isso que eu não queria contar agora. Mas não teve jeito. A gente não consegue esconder de jeito. Não conseguimos. Não estamos conseguindo. Estamos sendo bem transparentes com vocês. Contando realmente a verdade de tudo. Que a gente conseguiu até segurar até uma semana. Depois a gente não tá conseguindo mais segurar mais. Não conseguiu mais não. É... Espero... E vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Previo. É, só um pouquinho de paciência. Só um pouquinho de paciência. Porque... Por quê? Porque... Assim... É uma semana... É um... Alguns meses... Nos primeiros meses é delicado mesmo, entendeu? E galera, assim... Não foi... Já falei, né? Que a gente não foi planejado. Ficamos muito felizes, né? É, já falou. Agora falou. E é isso, minha gente. Aconteceu, né? E... Bola pra frente. Vamos... Vamos... Que venha com muita saúde. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa notícia. Algumas pessoas... Gente, por favor. Mandem energias positivas pra mim. Isso. Porque é um período muito difícil pra mim agora. É muito complicado pra mim. Mas eu aceitei de boa. Só uma noite que eu chorei muito, mas foi de medo. Acho que ela chorou demais a noite também. Mas foi de medo. Acho que foi o dia que realmente caiu a ficha. E... Até então, eu tava muito tranquila. Muito de boa. E... É isso. É isso. É isso, né, Pritinho? É. É isso. Eu espero que vocês mandem energias positivas. Como eu já falei aí pra mim. Eu preciso muito de energias positivas. Porque é uma coisa que eu não esperava. Que eu não tinha sabedoria pra lidar com isso. Eu não tenho. Na verdade, eu não tenho. Eu tô pesquisando. E na transcorrendo as coisas. Porque eu não sabia nada. Eu não sei de nada. Se vocês vieram me ajudar, eu vou precisar muito. Eu vou ser muito grata pela ajuda de vocês. E as críticas, minha gente, oi. Tamo nem aí. Não quero nem saber das críticas de vocês. Eu sei que a gente tá feliz. A gente gostou. Né, Preta? Mesmo pelo momento difícil que a gente tá vivendo agora. Sim. Que é essa pandemia. Mas foi uma coisa que eu tenho certeza que foi Deus que mandou pra nós. Porque um filho é um presente de Deus. Presente. Nunca é um problema. Nunca é um problema. Isso mesmo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão deixar o likezinho de vocês. Dá o dedo no like, meu gente. Por favor, curtam o vídeo. Que é muito importante pra nós, né? É verdade. Deixem energias positivas. E compartilham também, né? Isso mesmo. Manda pra galera aí. E coloquem aí o que vocês já acham que é. Se é homem, se é mulher. O que vocês acham? Digam aí que aí no próximo vídeo. Nos próximos vídeos a gente conta o que a gente já acha que é, tá bom? E o que a gente quer também, né? É. E o que a gente quer também, né? Porque é a mesma coisa. Beijo. E tchau.